E aí, gente, ó, bom dia, sou do canal de tudo um pouco, Roseli, ó, estou no sítio, chegando no sítio do meu irmão, ó, daqui a pouco nós chegamos lá, vamos fazer um curso pra nós roça lá pra vocês verem, tudo de bom, ó, olha aí a estrada aqui não tá muito boa, não é isso, na roça, né, assim mesmo, dando uns pulos aqui no celular Bom dia, pessoal, sou do canal de tudo um pouco com Roseli, aonde que eu vivo, aonde que eu estou hoje pra mim almoçar, olha aí que vocês vêm, que coisa linda, olha aí tá vendo, ó, comidinha no pudão, a lenha, aí daqui a pouco, quando a comida estiver pronta, eu mostro pra vocês aí, daqui a pouco olha aí, vocês vêm aqui, que lugar maravilhoso, ó, por cada um, ó, tá de ficar aqui, ó, e ir embora pra casa, não tem que trabalhar, né bom, ó, tá de ficar aqui que Olha o pessoal na piscina gritando, curtindo a piscininha ali. Sente o cheirinho, gente. Vocês estão sentindo o cheirinho aí? Olha aí. Olha aí. A noite é melhor do que a gente tira. É, do que? Mesmo que não vai sentir o cheiro aí, pra vocês verem como é que tá bom. Olha aí, gente. Aproveita, curte aí, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e amigas. E vamos agora. Se quiser vir almoçar com nós, pode vir que tá pronto. Vamos matar a saudade. Vai lá no domingo, não posso não. Vamos lá lá embaixo. Olha, olha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que jeito esquisito que é esse, irmão. Eu não sei. 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 Vem pra cá, ó. Eu vou pra cá. Eu não sei. 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 Eu não sei.